Olá, meus amores! Eu vim trazer um pouquinho agora pra vocês de decoração de casa. Muita coisa linda tem aqui. Gente, fica aqui nessa feira de decoração, né? De plantas, de artesanato, tem muita coisa aqui. Na verdade, aqui do lado, aqui, fica a feira do alumínio, tá? E aqui fica o estacionamento da Algaroba, tá, gente? Aqui é um corredorzinho, aqui tudinho em cedela. Tem muita coisa linda aqui pra mostrar pra vocês. Gente, só tem uma notícia, que assim, ela, na verdade, não faz entregas, tá bom? Mas quem quiser, pode falar com ela pra separar o pedido que alguém venha buscar aqui, tá bom? Contrata assessoria, qualquer coisa eu deixo o número de dela aqui na descrição do vídeo, que ela faz assessoria aqui em Caruaru. Vocês falam com ela e ela vem buscar e bota nas discussões pra vocês, tá? Bora, gente. Eu vou mostrar um pouco aqui que ela tem, ó. Vê que coisa linda? Eu achei que deveria gravar pra vocês, mesmo ela não fazendo a entrega, ó. Essas aqui são de R$15, tá bom? Ó, esse aqui é o número, né, que eu passei pra vocês agora, tá? Aí tem esses cavalos, bem lindo, vê? R$18, aí tem várias cores. Tem assim, ó esses pássaros que maravilhosos, R$25, ó. Esses aqui são R$27, aí tem esses aqui, gente, olha, de R$15, tá? R$15, tá? R$15. Esses aqui R$25, esses aqui são de R$7, tem essas xícaras aqui, né, que elas são decorativas, com isso, são R$22. Esses cavalos aqui, R$22, ó. Olha, pessoal, R$22 esses aqui. Tem esse, esses jarros aqui de R$8, gente, vê como tá legal o preço desse aqui, tá vendo? Deixa eu ver o preço desse, esse não tem o da figuinha. Esse da figuinha tá quanto, amiga? R$10, né? A menor é R$7. A menor é R$7. Ó, gente, tem esses aqui de R$25, esses aqui de R$10, ó, R$18, gente, esse daqui, ó. Esse R$22, esses do pinguinha aqui, R$15, tem esses abajur aqui por R$35. Olha, tem esses aqui, ó, que lindo, gente, R$15. Tem esses jarros aqui de R$17, tá vendo? Olha, tem assim de R$10, gente, meu Deus, esse é grande, viu? R$10 apenas. Legal. Esse aqui tá de R$15, esse R$18, esses daqui R$18, olha, R$22. Tem esses aqui, ó, R$18. Oi? Porta detergente. Ah, essa porta detergente, né? R$18 isso aqui, ó. Porta detergente, ela tá dizendo que é, ó. R$18. Aí, tem esses aqui, perdão, é, minha gente, R$18. Esses aqui tá de R$15. Castiçal de R$10, né? Deixa eu mostrar ali pra vocês o que tem lá fora também. Esse chicrão aqui, eu mostro... Esses aqui, né, amiga? R$22, esse aqui eu mostrei. Vou mostrar pra vocês aqui também, gente, porque tem aqui fora. Muita coisa linda, ó. Esses abajur aqui fica de R$60, eu não sei se dá pra vocês verem direito. Esses ficam R$60. Esses elefante R$25. Esses aqui tá de quanto? R$90. R$90, gente, esse aqui é bem grandão, não é porque a claridade não tá dando pra ver direito. Deixa eu ver aqui se dá pra ver melhor, ó. Coisa mais linda. R$90. Aí tem assim, ó. De R$50. O gatinho de R$60. Tem o Buda de R$35. O qual, amiga? Presépio. Ah, tá. Nesse lado de cá, né? Esses aqui são de R$200. É o que você tá falando, é o conjunto, é? Tudo isso aqui, né? Olha, pessoal. R$200. Vem todas essas peças aqui, tá vendo? Ele tá dourado, ele é dourado. Eu não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu tentar mostrar nessa direção pra vocês verem a cor. Porque a claridade tá impedindo, mas eles são todos dourados. Aí são 12 peças por R$200. Esses aqui, né, amiga? Sete peças, né? Fica no valor de quanto? R$200, gente, olha. Olha aqui, esse daqui, ó. É bem grandão. Eita, gente, a claridade tá terrível. Deixa eu tentar mostrar assim, pra mostrar pra vocês. Tem o de feijão, o de arroz, o de farinha, o de açúcar, ó. O de alho, o de café e o sal, tá? Ó. Tô bem grandão. Tem eles nessa tonalidade aqui. Vê que lindo. Ó, aqui já dá pra vocês verem melhor como são lindos. A tampinha tá embossada, né? Pra vocês verem. Olha, tem esses aqui também, eu achei bem bonito. Tá de quanto esses aqui? A partir de R$22, né? Olha, gente, o sapato, que bem diferente. Esse tá R$18. Olha, esses aqui, tá de R$25. R$20. R$20. Esses aqui são conjunto, é, amiga? R$27. R$27,00 com R$3,00, né? Sem a bandeja, com a bandeja R$40. Ah, com a bandeja. E sem a... É, com a bandeja R$40,00 e esse aqui R$27,00, né? Assim? Pronto. Aí tem essas cores. Eita, que grandão. R$40,00, gente. Esse daqui é enorme. Você não tá entendendo a minha mão. É enorme. Tem esse aqui de banana fruteira. Tá de quanto a fruteira? R$37,00. R$37,00. E esse daqui, o pimentão? R$27,00. R$27,00, gente. Vem com o pirizinho, tá? Essas aqui, as imagens, tá quanto? Aqui, ó. Aqui na árvore. Ah, tá. Tem aqui na árvore. Que lindo, gente. R$15,00 qualquer um é? R$15,00. Ai, gente, que fofura. Amei, olha. Amei, amei, gente. Olha, pessoal. Vocês que gostam, assim, de pedir artigos religiosos, olha aí, que legal. R$15,00. R$15,00, tá? Olha aí. Tem essas galinhas que eu nem tinha visto. R$50,00, né? Aí tem espaço pra colocar os ovos. É diferente. Olha, tem assim também. Os moranguinhos. R$27,00, né? Ó, os abazur, R$40,00, gente. Vê que lindo. Já vem com esse suportezinho tudinho, né, amiga? Vem completo. Olha, gente. Esse aqui, R$35,00. Olha, pessoal. Os pimentão, como eu mostrei. O Love, R$28,00. Esse também é R$28,00. R$20,00 esse aqui. R$20,00, gente, ó. Tem assim por R$15,00. Olha, R$16,00. R$16,00, os cavalinhos. Tem esse aqui, ó, da melancia por R$33,00, tá? Olha, eles têm assim. Esses aqui. Vê que lindo, tá? Esse aqui, pessoal. Esse aqui dá pra ficar bonito pra estante. R$28,00, né? R$12,00. R$37,00, tá, gente? Esses aqui, ó. Olha, pessoal. Tem muita coisa linda aqui, ó. Isso aqui é R$12,00. Perfeito, né? Tem assim um coelhinho. R$7,00. Tudo isso aqui, né? Esse daqui. Daqui até aqui. R$7,00. Esse aqui, R$15,00. Esse aqui, R$10,00. Esse, R$30,00. Ai, que lindo tá esse, gente. Vem diferente. R$10,00. R$10,00. Esse daqui são de R$27,00. Que tem quatro pecinhas ou é três? Quatro, né? São quatro pequenininhos e um grande, é? Três pequenininhos e um grande. Ah, tá. Sim, claro. São quatro peças. Três pequenininhos e um grande, realmente. Bora lá. E tem um castiçol, tá quanto? Dez. Dez. Pronto, pessoal. É muito fácil pra vocês localizar aqui, pra vocês virem comprar com ela. Olha. Aqui é o estacionamento da Algaroba. Pra cá, vocês vão seguindo, entrando pra cá, vocês vão sair na feira do alumínio, tá bom? É só vocês entrarem nessas ruas aqui. Do artesanato, que vende artesanato, vende decoração, vende flores, né? Vende toda essa parte e tá com ela aqui. Então, vocês vão ver logo, tá, gente? É bem grande. Deixa eu mostrar um pouco a frente aqui pra vocês verem, gente. Ó. Eles ficam assim, tá vendo? E tem aquele espaço lá dentro. Aí vocês vão localizar logo, tá? Então, é isso, tá, pessoal? Se vocês gostaram, querem comprar com ela, falem com ela pra separar o pedido. Porém, tem que ter uma pessoa pra buscar, tá? Aí, qualquer coisa, eu deixo o contato da assessoria que eu conheço de confiança pra vocês. E ela pode vir buscar aqui, tá bom? Vocês contratam o serviço dela e ela pega. Então, é isso, tá, pessoal? Até a próxima. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal! Até a próxima, pessoal!